Olá galera do youtube eu sou o Gema Spongebob e sejam muito bem-vindos ao novo episódio de Honkai Impacto e no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo para vocês se prepararem para a próxima atualização do Honkai eu vim aconselhar vocês dar dicas aqui e informar vocês sobre algumas coisas tá então fique à vontade aí tá a próxima atualização do Honkai é aquela que vai chegar a nova Cili para nós daquela Cili lá diferentona lá de gelo e tal entendeu então todas as informações desse vídeo é sobre a próxima atualização que vai chegar para nós que vai vim daqui umas quatro a cinco semanas tá beleza entendido ou seja depois da Hacker Bunny é eu criei esse post aqui há pelo menos três semanas atrás pode ser mais de três semanas atrás que eu mostrei essas skins aqui que iriam aparecer no servidor no servidor chinês tá pode ver que tá tudo escrito beta nas skins porque elas estavam no beta ainda daí eu falei para vocês esperem que quando sair informação sobre as 15 eu faço um vídeo para vocês informando para vocês se elas são de graça ou não como que pega elas etc e chegou a hora eu já sei como que pega cada uma das skins e eu vou informar para vocês várias outras coisas então fique à vontade aí tá é no post aqui é eu chutei aqui né eu falei que ó porém de acordo com que eu estou acostumado no jogo a roupa da deusa Kirina e da Sakura com certeza não vão ser de graça provavelmente vão custar B-chips que você compra com dinheiro de verdade sim B-chips você compra apenas com dinheiro de verdade não tem como conseguir uma forma free to play tá você tem que gastar em money reais dólar tá ou vai ser algum evento que você terá que gastar uma montanha de cristais beleza então eu falei para vocês que aqui ou vai ser B-chips ou vai ser algum evento de gastar uma montanha de cristais e infelizmente eu estava certo sobre uma delas é a da deusa Kiana a roupa da deusa Kiana não é de graça gente podem chorar aí vocês podem ficar triste já podem ficar malzão já não vai ser de graça a roupa da deusa Kiana tá porém é no final desse vídeo aqui eu vou tentar explicar para vocês duas formas que você pode conseguir tentar futuramente obter a roupa de graça tá lembrando pode talvez talvez tá não quer dizer que vai acontecer mas eu tenho uma probabilidade pequena tá entendendo é e o da saco né pra deve ser um ou B-chips ou uma montanha de cristal nesse daí eu tava errado o da saco é de graça para você pegar a roupa da saco você vai ter que apenas participar de um evento que vai ter na próxima atualização que é um evento de facção vai ter três facções que cada uma passagem vai liderar uma dessas facções você que o jogador do jogo você vai ter que escolher uma das facções e os outros jogadores vai escolher cada uma das facções são facções de três são três ações que o com jogadores diferentes e a gente vou e vamos nos enfrentar em uma guerra que vai ser facção etc daí entendendo e se você participar do evento você ganha a skin da saco aqui é da sakitama tá sakitama entenderam então é assim que você pega a roupinha da saco mas são três facções uma delas vai vencer e as outras duas vão perder não é outros dois ficar em segundo terceiro né sim e eu sei se ela tá pensando mas apenas a facção que ganhar a guerra vai ganhar skin não você eu tenho certeza que não é não tenho eu não tenho eu não tenho informações muito precisa ainda mas todos os eventos do ronkai eles nunca fizeram desse jeito tá tipo a quem venceu a ganhar skin não tudo mundo vai conseguir receber skin sempre foi assim tá você vai vai ter que apenas participar do evento eu já sei até mais ou menos com que vai ser já você vai ter um evento deve aparecer assim as coisas que você tem que fazer do evento diário as de semanais então só se fazer as coisas diárias né entra todo dia faz as coisinhas que tem ela fazendo evento e tranquilo que você vai conseguir pegar roupa da saco quando chegar roupa essa esse evento aí eu faço também o vídeo ensinando para vocês com que passa etc entendeu mas não se preocupe vai dar para você pegar de graça assim tá provavelmente vai ser um negócio de tipo a destoa talvez a torre da parte norte da parte sul da facção tal daí você vai lá de vai rapidinho para atacar lá para lá daí você vai fazer as coisas diárias pronto tranquilo tá então vai ser uma coisa assim da saco é de graça tá eu achei que o dela pelo menos seria de algum evento de gastar cristais mas não o dever do qual que gasta cristais vai ser o da bruninha tá tá então o o da meia que eu falei que vai ser roupa do passe de batalha eu acertei a roupa também vai ser do passe de batalha ou seja não é de graça também você vai ter que comprar o passe de batalha o passe de batalha só é comprado com dinheiro de verdade tá diferente do epic 7 você comprar o passe de batalha de graça e o da brunha chuta que vai ser de graça o da brunha é realmente de graça mas eu da brunha é o qual que eu achei que a saco ia ser que é de gastar cristais o da brunha você vai ter que gastar cristais em um evento que eu vou mostrar pra vocês aqui agora que está aqui ó está aqui tá esse aqui o evento que vai poder eu vai poder gastar pegar a coisinha da brunha vou mostrar pra vocês aqui esse aqui é uma imagem do wyvern tá o avião é um youtuber asiático que ele ele vai lá ele joga um servidor chinês ele traduz para nós os eventos entendeu então aqui é para você pegar a roupa da brunha você vai ter que pegar essas moedinhas aqui de coelho essa moedinha de coelho aqui é uma moedinha que vai ter nesse evento aqui e quanto mais você gastar nos gachas da nova versão que é o da da versão que vai ter a a nova a nova se lhe mais moedinhas dessa que você vai ganhar você vai ganhar 200 200 dessa moedinha de graça na lojinha e depois vai ganhar é essas moedinhas aqui ó de acordo com a quantidade que você abrir em gacha aqui ó ela no dormitório supply vai vai ajudar do sd supply do é o fisco pra aquela da mascote vai ganhar aqui depois o supply do foco z que é o de armas e depois o supply do expansion que é de personagem você vai gastando aqui dentro de uma de uma dinha tá eu vi falar que mais ou menos 18 17 18 mil cristais mais ou menos você já consegue pegar a roupa da brunha mais ou menos aí 18 mil por aí tá a gente vê certinho depois tá então se juntas daí aí você pode trocar a moedinha pela roupa da brunha tá ou se você não quiser roupa da brunha você pode trocar por essas roupas aqui em cima que ó que é o da da kiana de gatinho o da da bianca arranque a lata de fogo lá de roupa preta lá ou da saco da mimento que a roupa da saco da mimento que eu também tenho tá é 1250 e 1250 mesma coisa tá é você também pode trocar por essas 15 aqui embaixo aqui também ó só que isso aqui são mais caras são 1500 tá então pouquinho mais caro daí isso essa aqui a roupa de sucubus da mei é aqui a roupa de vampira ou sucubus também da rita e essa aqui roupa da serenade tá da calem serenade ou se você quiser só pode gastar esses itens do do coelhinho nesses itens aqui embaixo aqui ó pouco de supply não cartãozinho foco de supply é o cartão aqui para comprar skins de gacha e skin raras e esses vários itens aqui tá pode pegar esses itens aqui lembrando que é esse evento que se de você gastar cristal se você tiver o cartão do foco de supply um cartão do espanso também a mesma coisa tava só tem que abrir o gacha tá uma duas vezes cinco vezes dez vezes vinte vezes cinquenta vezes deram sobre é outro item que dá pra você pegar nesse evento é esse item aqui que é um cartãozinho esse cartãozinho custa mil e oitocentos de escolha esse coisa que você já é caro pra cacete é aqui ó você pode ver aqui ó 37 mil cristais da dois mil e sendo do cozinha do coelhos esse item que custa mil e oitocentos vai ter que gastar pra cacete esse aqui é um cartão que você pode trocar por qualquer peça de de arma arma ou estigma que tenha sido lançado da versão 4.0 para trás ou antes entenderam exceto a a espada xixi juan a boca fuxi ou a m 13 4 vulcão minigun entendeu tá então é isso aí manjar aqui é eu vou explicar mais outras coisas pra vocês aqui como eu disse pra vocês ali no começo do vídeo a roupa da deus aqui é custa b chips que é que é comprando de verdade é né quando eu gostar de dinheiro de verdade e algumas skins aqui desse evento aqui elas custavam b chips antigamente entenderam o que eu falei pra vocês que é possível que futuramente vocês possam pegar a skin da deus aqui né de graça é o que falei pra vocês então por exemplo a skin da quiana aqui custava b chips a skin da bianca rita aqui custava b chips a da saco alimento é era um era um evento de você gastar cristais você gastar cristais você pegava a skin da meia aqui também ele gosta que gastava cristais eu acho que era vinte e poucos mil cristais 25 mil e seis mil por aí a skin da da rita aqui também não era de graça acho que era b chips também tá ea da serenade também não era de graça ou seja tem quatro skins aqui que vai dar para você pegar se você tiver 1.500 do coelhinho do coelhinho aqui só participando do evento de graça vai poder pegar se caso você tiver cristais o suficiente tá bom mas já não de boas então eu acho que para pegar essas quem pesquisa que você vai ter que gastar mais ou menos 20 mil cristais 20 talvez 22 mil por aí mais ou menos você consegue pegar essas 15 aqui de 1.500 para baixo disso você consegue pegar essas aqui tá entenderam então essa é uma forma de você pegar a roupa da deusa que era futuramente mesmo é a roupa não sendo de graça entenderam eu vou entrar aqui no jogo aqui agora eu vou mostrar as 15 para vocês essas 15 aí eu vou ensinar para vocês uma outra forma que talvez dê para pegar a roupa da deusa que era futuramente tá vamos lá então jogou lá vamos lá o o o o então galera entrei aqui no jogo aqui vou ensinar para vocês a segunda forma que vocês podem pegar a skin da deusa que ela futuramente talvez lembrando talvez tá então aqui no jogo aqui você tem essa uma lojinha que chama de lto você clica nela aqui e aqui você pode comprar algumas coisinhas aqui custando b chips ou b chips esse aqui ó tá vendo aqui ó a lá a roupa da da saco aqui ó custa 1260 b chips tá então você fica aqui em auto feito ou bando eu sei quem tem aqui mas tem a gente que pode comprar aqui aqui clica em auto feito aqui são as roupinhas tá então tem a roupa da saco para você comprar aqui custa 1260 b chips é a roupa da deusa aqui eu não acho que vai custar mais ou menos essa quantia também mais ou menos por aí tá então a roupa da serenade aqui também na roupa da serenade aqui ó essa roupa da serenade custava b chips antes e agora dá pra você comprar usando o cartãozinho rosa e eu tenho 332 cartãozinho rosa ou seja dá pra mim comprar roupa da serenade se caso eu quisesse então roupa da serenade custava b chips a nightfall witch se eu não me engano também era não era era custava b chips também ou algum dinheiro de verdade com certeza se eu não tenho é porque custava de verdade a pump que ranta aqui também custava de dinheiro de verdade é várias dessas roupas aqui custavam dinheiro de verdade tá limonçola também provavelmente custava dinheiro de verdade isso aqui da rita estou entendendo então tem várias roupas aqui que custavam b chips etc que agora dá pra pegar de graça ou só precisa ter o cartãozinho rosa já como que eu pego esse cartãozinho rosa vocês lembram que que da imagem que eu mostrei pra vocês lá tinha outros outros itens que dava pra vocês trocarem lá e um deles era o cartãozinho rosa então tem é você pode pegar os cartãozinho rosas em eventos e também você pode pegar o cartãozinho rosa nesse nesse supply aqui de roupinha também aqui ó esse tem esse supply aqui da roupinha da 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 bianca que a roupa de noiva da bianca e um dos prêmios aqui que você pode pegar na roupa na roupa deus aqui da bianca aqui peraí peraí pronto vou ter essa porcaria de celular despertando também aqui ó roupinha rosa roupinha rosa não que é o cartão aqui ó tá vendo então tem cartãozinho aqui também é pra você pegar o cartãozinho rosa eu acho que não custa muito geralmente acho que chegar aqui no meio você realmente gastam acho que os quatro ou cinco mil cristais mais ou menos os últimos prêmios que são caros tá aqui os últimos prêmios cada vez que você vai abrindo esse gacha aqui vai ficando cada vez mais caro mas pra você pegar a roupa da 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 bianca que você gasta nove mil e poucos cristais não me engano tá 9.400 por aí vamos ver se fica escrito aqui mas é nove mil e poucos eu lembro disso tá entenderam então você pode pegar os cartãozinho rosa assim então então vai pegando o cartãozinho rosa conforme o tempo vai pegando vai coletando vai coletando que algum dia é possível que você pegue a que você pegue a skin da deusa cana entenderam e aí gostaram do vídeo foi o vídeo foi informativo para vocês espero que o vídeo tenha sido informativo para vocês eu vou mostrar para vocês as skins aqui agora no final do vídeo tá é mas espero que tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo se inscrevam aqui no canal tem um like para ajudar aquele graça e é isso aí nos vemos numa próxima foi pra vocês se cuidem e tchau tchau lembrando também é daqui alguns dias eu vou fazer um vídeo abrindo o gacha aqui da dos equipamentos da bruna net eu só tô esperando o o banner da bruna que chegar quase tempo sabe tá pra acabar eu vou ensinar vou falar pra vocês o porquê que eu estou fazendo daí que eu estou esperando até o final eu vou falar pra vocês no vídeo que eu vou abrir o gacha dela do porquê eu vou falar pra vocês qual que são meus planos tá mas é agora sim foi pra vocês aqui ó vou mostrar vocês 15 aqui 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 a skin da serenade aqui ó essa skin aqui ela tem e essa skin aqui ela tem efeito tá ela se deixa tudo laranja e tal você é mó louco mas que é bem da horinha aqui ó a skin da memento que eu tenho que eu tenho aqui ó ela ela era você conseguia pegar ela no no evento de gastar cristais ó a roupa nossa roupa é linda nossa meu do céu que isso pelo amor de deus a deusa que vai ganhar roupinha também ó eu tenho todas roupas da deusa aqui ó de gelo anormal ó a roupa de banho da deusa Kiana ela é de graça a minha mãe deu ela de graça pra nós no evento de verão tá essa daqui não é de graça essa aqui você tem que gastar 9 mil cristais também pra pegar tá qual a passagem mais que receber aqui ó a roupa de noiva é pra peça durandau que nossa que roupa bonita eu vou durandau eu vou pegar a sua roupa de noiva ainda quando voltar mano pode deixar é chovei qual passagem mais vai ganhar skin e não não é essa aqui ó essa carne aqui também aqui ó ela tem roupinha aqui ó e é essa roupa da carne que a pessoa não coisa lá não me lembro aqui ó essa personagem que vai ganhar nova skin aqui ó Saktama é essa aqui que a pessoa que vai ganhar skin lá de aquele vestido lá mas ela também tem uma uma roupa aqui ó bonita essa roupa pra caramba também olha lá a roupa que tá vendendo agora é para é para essa Sakura aqui que é a Jounin né Jounin tá então peraí deixa eu ver o que que mais aqui ó essa aqui é a durandau lá que tem a essa skin aqui que essa skin aqui eu acho que se pá não custava b-chips não eu acho que ela era de graça se pá bom não sei não me lembro eu acho que talvez não era de graça não não me lembro tá peço perdão com certeza alguém já vai aparecer aí ah Cidinho aí toda hora esquece pelo amor de Deus esse cara aí nossa deixa eu arrumar aqui pra ele aqui essa aqui ó essa roupa aqui da 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 que não lá que vai ter para pegar também lá não é de graça roupa aqui só passou por com certeza não era de graça eu tenho certeza tá então você pode poder pegar roupa de graça que se caso você quiser e a roupa de da meia aqui ó e essa aqui você gastar eu tinha que gastar um monte de cristais olha lá ó essa roupa aqui também não era de graça ó entendendo então essas são as roupas que a gente vai ganhar lá tá eu não gostei muito eu não gostei muito da roupa nova da Bronya porque a roupa da Bronya normal já é tão fofinha cara não tem como a roupa da Bronya normal é muito fofinha e ela falando muito bonitinho fala Bronya fala de novo Bronya fala de novo bonitinha entendendo agora é isso aí tá então eu falo pra vocês e até o próximo vídeo falo pra vocês tchau 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 obrigado por assistir tchau 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 t